Fala pessoal, tudo bem com vocês? HCR aqui. E no vídeo de hoje vamos ver como otimizar o seu drive, o seu C ou D, dependendo do drive que você utiliza, o nome que você colocou nele, para que tenha mais espaço, assim também tendo mais desempenho. Digamos que você apertou para reiniciar e ele demorou até um minuto, que é o máximo que pode demorar. Realmente são PCs muito demoradas, demoram até um minuto. Mas você quer que ele demore no máximo 20 segundos, 10 segundos, dependendo da sua configuração, é claro, faça tudo o que eu vou passar nesse vídeo aqui, certo? Que você vai tanto ganhar muito espaço, ganhar desempenho e ter um início mais rápido do seu Windows. Beleza? Vamos lá para o vídeo, pessoal. Primeira coisa aqui, pessoal, no Windows, vamos abrir o C, certo? Vamos abrir simplesmente o C aqui e vejo que no meu espaço eu aconselho que vocês também olhem quanto vocês têm sobrando. No meu caso aqui, no meu C, eu tenho 38.9 GB livre de 237, certo? Isso aqui é meu SSD, eu tenho dois SSDs, um para o sistema operacional, que é o Windows, e outro só para jogos, que eu deixo que tenha a leitura de gravação mais alta, específico para jogo. E assim eu vou ter uma leitura mais rápida, vou ter mais desempenho nos meus jogos, tudo bem? Mas focando aqui nesse vídeo, vocês vão dar agora o botão direito no seu C, que é o do sistema operacional, geralmente é o C, beleza? Veja qual é o seu, propriedades aqui, pessoal, e vamos clicar no limpeza de disco. Assim que abrir, caso vocês nunca tenham feito a atualização para o Windows 11, ainda estão no Windows 10 ou no 8 e nunca mexeram, não vai ter nada aqui, nenhum arquivo relacionado com a versão anterior do seu Windows. Mas caso você tenha atualizado para o Windows 11, vai ter aqui um dessas linhas aqui, vai ser justamente os arquivos do 10, certo? É a versão anterior, então ele vai ser bastante e vai ter, acho que vai ter mais ou menos perto de 1 GB, e eu aconselho que você marque ele para deletar também, beleza, pessoal? Além disso, a lixeira vai vir desmarcado, eu aconselho que vocês marquem a lixeira e deixem desmarcadas as miniaturas. Depois, é simplesmente fazer o limpar arquivos do sistema. Ele vai pedir autorização ao administrador, caso você já esteja no usuário administrador, não vai pedir, beleza? No meu caso aqui não foi tão longo assim, foi bem rápido, no instante terminou, beleza, pessoal? Vocês podem dar OK aqui, ele vai excluir todos os arquivos feitos nessa limpeza de disco, eu vou dar OK também, e ele vai finalizar assim a limpeza de disco, tudo bem, pessoal? Enquanto ele reinicia isso aqui, enquanto ele deleta toda essa limpeza, faz toda essa limpeza, vamos ver agora outro ponto muito importante aqui, pessoal, é nessa parte de ferramentas, certo? Aqui em ferramentas, tem a verificação de erros. O Windows fala que não é necessário fazer, na maioria dos casos, vai ter casos que sim, ele vai dizer assim, é necessário fazer a verificação de erros. Você vai clicar em verificar, e no meu caso não é preciso verificar esta unidade, mas você vai verificar mesmo assim, beleza? Mesmo ele dizendo que não encontrou nenhum erro, vocês podem verificar. Ele vai demorar bastante, pode ser que demore alguns segundos, pode ser que demore até 20 minutos, beleza? Vai depender muito da sua configuração e há quanto tempo você fez essa verificação de erros, tudo bem, pessoal? Vamos deixar aqui também em segundo plano, na verdade não tem como, vamos ter que esperar um pouco. Feito aqui, pessoal, ele verificou com êxito, certo? Pode fechar, e para o C já podemos fechar. Tem uma opção que seria o compactar este disco para economizar espaço, mas ele não é aconselhado que você utilize no seu sistema operacional, tudo bem? Então fechem aqui. Vamos agora abrir o meu segundo driver, caso você tenha o segundo driver, certo? Vai em propriedades, a mesma situação. Aqui você vai ver que tem o compactar este disco para economizar espaço. Nesse caso aqui, sim, você vai ativar e vai aplicar, beleza, pessoal? Aplicar as alterações na unidade D, no meu caso D é o meu segundo driver, sim. Em seguida, pessoal, aqui nessa mesma linha, você vai clicar na aba de ferramentas, certo? E fazer a mesma coisa que fizemos no C. Verifica aqui, verifica a unidade e acaba com todos os erros que podem ter nesse segundo driver, tudo bem? Que eu aconselho muito que seja um driver específico para games que você utilize, beleza? No meu caso aqui, como eu já fiz, eu vou cancelar. Mas ainda nessa tela, pessoal, existe o otimizar. Clique no otimizar. Assim que abrir, veja o que tem o C e o D, certo? Nesse caso aqui, vocês vão otimizar o C primeiro, caso eu não tenha feito há muito tempo. No meu caso, zero dias, seja a última vez que teve a re-otimização. Acabou de ser feita. Como é um SSD, ele acaba sendo mais rápido. Mas se você tiver um HD, ele vai demorar um pouquinho. Mas eu aconselho muito que você espere, isso aqui vai melhorar bastante a performance nos jogos, tudo bem? Em seguida, faça no seu segundo driver, caso você tenha. Assim, a mesma situação, no meu caso, vai demorar um pouco mais porque também esse driver está mais lotado, tudo bem, pessoal? Em seguida, pode fechar. Alterar as configurações, já foram todas feitas, pode fechar. Agora, pessoal, vamos fazer uma limpeza na parte de arquivos temporários. Já fizemos bastante aqui nesse vídeo. Vamos dar primeiro o Run, ou no caso, vamos digitar o Windows R, botão do Windows R, certo? E vamos digitar agora o Temp. Pode dar o Enter. Tudo que tiver aqui, você pode dar Ctrl A para selecionar tudo e deleta, certo? Fazer isso para todos os itens atuais, caso não tenha como ser deletado, apenas ignore. São justamente os aplicativos que estão aqui em segundo plano, tudo bem, pessoal? Feito isso, podem fechar. E vamos fazer a mesma coisa, o Windows R, só que em vez de Temp normal, vamos adicionar uma porcentagem aqui no final e outra no início. Vai ficar exatamente assim, beleza? Pode dar OK. E aqui tem bem mais arquivos. Ctrl A para selecionar tudo. Del, teclado. E fazer isso para todos os itens atuais. Ignora. Tudo que não puder ser deletado, ele vai ignorar. Beleza, pessoal? Pronto, já deletou grande parte dele. E por último, tem mais um item que é na parte de arquivos temporários, que é o Prefet. Vocês vão digitar Pre. Exatamente assim, como eu já tinha feito, ele pegou aqui no Histórico. Prefet. Podem dar OK. No meu caso aqui só tem um, porque eu já fiz bastante isso aqui, tudo bem, pessoal? No de vocês é capaz que tenha bastante itens aqui. Depois podem deletar tudo que está aqui e fechar. Por último, pessoal, existe um ponto muito importante aqui. Vocês vão aqui agora, pessoal, clicar no Windows e vão digitar armazenamento. Até aparecer assim, ó, configurações de armazenamento. Abram ele. E em seguida, vocês podem ver aqui que ele vai setar tudo, vai listar tudo que você está utilizando, tudo que está no seu Windows e ocupando espaço no momento. Beleza? O que vocês vão fazer? Vocês vão ativar agora o sensor de armazenamento para liberar espaço automaticamente. Isso aqui é importantíssimo, certo? Vocês vão deixar ativado. E agora vamos configurá-lo. Nesse aqui, excluir os arquivos da minha lixeira, eu aconselho que você coloque o mais breve possível. Por exemplo, digamos que você excluiu um arquivo, mas realmente não era para ter sido deletado. Acontece, acontece bastante. Então, em vez de colocar um dia, vamos colocar 14 dias, porque caso você lembre, ainda vai estar lá na lixeira, beleza? Mas é bem aconselhado que deixe 14 dias para ele sempre estar deletando, beleza? Excluir os arquivos de minha paixão, meus onlaus? Não. Isso aqui não é interessante, beleza? Eu aconselho que você deixe nunca. Assim, caso você baixe bastante, às vezes você baixa muito arquivo, baixa duplicado, ou então baixa algum arquivo que você achava que era o correto, depois baixou o correto e aquele anterior você acabou não deletando e você não vai abrir aquele arquivo, certo? Por você não abrir, ele vai acabar deletando. Então, nesse caso, seria interessante você também colocar aqui 14 dias ou 30 dias. Tudo bem, pessoal? Depois disso, podem fazer o limpar agora, que ele vai fazer justamente o cheque do sensor do armazenamento, beleza, pessoal? Vou limpar agora, ele vai fazer a limpeza provavelmente na lixeira e em todos os arquivos temporários que sobraram relacionados com o seu Windows. Se você tem algum, digamos, algum programa que está ocupando espaço e você não deletou algum arquivo temporário dele, ele vai deletar também aqui na parte do sensor do armazenamento, tudo bem? E por último aqui, pessoal, no Windows mesmo, vocês vão clicar no botão do Windows e digitar Remover, ele vai aparecer o Adicionar ou Remover Programas. Nesse caso aqui, funciona bastante para aqueles aplicativos que vocês não usam faz tempo. Eu acho muito interessante que vocês deletem ele, tudo bem? São aplicativos que vocês não estão mais jogando, jogos que vocês não estão mais jogando ou simplesmente software, programas que vocês não estão mais utilizando. Nesse caso, eu aconselho demais que vocês deletem eles, tudo bem, pessoal? No meu caso aqui, eu tenho muito jogo, então assim, eu vou escolher um jogo ou outro e vou acabar deletando. Isso também ajuda bastante na parte do armazenamento e também na parte do desempenho, porque se um drive está muito lotado, sem otimização e sem nunca ter sido desfragmentado, isso vai fazer com que ele perca o desempenho dele, tudo bem? Ele vai ter muito arquivo para estar sempre fazendo check e acaba perdendo o desempenho dele nos seus jogos, beleza, pessoal? Então, eu aconselho sempre que dêem uma olhada aqui. No meu caso aqui, pessoal, por exemplo, o Apex, eu não estou mais jogando, então quando eu quiser jogar, simplesmente eu vou e instalo ele novamente. Eu vou aqui no desinstalar e faço a desinstalação, certo? Ele vai desinstalar completamente o Apex, sem você precisar ter que logar na sua conta, ter que entrar na parte do Launcher para assim desinstalar. Por aqui no Windows mesmo você consegue desinstalar tudo, tudo bem, pessoal? Só dar OK e pronto, pode fechar. Vamos agora, pessoal, ver quanto a gente ficou, quanto a gente ganhou realmente, né? No meu caso aqui, eu só ganhei 1GB, que na verdade não é só 1GB, porque foi tanto 1GB de ganho, como também teve a parte da otimização, atualização e desfragmentação do driver. Então, isso tudo vai fazer com que eu tanto reinicie mais rápido, como também ganhe espaço. Tudo bem, pessoal? Além de que? Além de que compactamos todos os arquivos do segundo driver. Eu aconselho demais que eles façam isso. Realmente, o ganho de performance é muito grande, tanto no reinicio do Windows relacionado com o primeiro disco, como no segundo relacionado aos jogos. Então, faça tudo o que eu passei nesse vídeo aqui. Beleza, pessoal? É isso aí, galera. Foram configurações bem simples para que você melhore a inicialização do seu Windows, do seu computador, para que ele inicie mais rápido, ligue mais rápido e entre no Windows mais rápido e, ainda assim, ganhando mais desempenho nos jogos e liberando espaço no seu HD, no seu SSD, no seu driver de jogos, no seu driver de estima operacional, fazendo também otimizações e desfragmentação para que você tenha um driver muito mais rápido com muito mais performance. Tudo bem, pessoal? Segui-se também tudo o que eu passei nesse vídeo, que você vai notar uma grande melhora. Além disso, deixem o like no vídeo se vocês gostaram. Espero que tenham curtido bastante. Deixem o seu like. Caso não sejam inscritos, se inscreve no canal que ajuda demais a crescer e a continuar criando conteúdo. Beleza? Fica ligado nos próximos vídeos. Valeu, pessoal. Até mais.